E aí, pessoal? Aqui é o MutoBerry. Bem-vindos, galera. De volta ao nosso Beholder 2. Vamos continuar aqui o nosso dia de trabalho. No episódio passado, a gente terminou algumas coisas, né? Ah, eu tenho que conferir a casa do Antônio Solerno. Eu fiz muita coisa lá em casa, mas faltou tempo, né? Pra fazer algumas coisinhas extras. Vai ligar pra James Cunningham. De novo? Tá, hoje à noite eu vou ligar pra ele. Mas... tinha alguma coisa que eu ia fazer quando eu chegasse aqui? Não tinha, não? Bom, eu sei que eu tenho que trabalhar mais um pouco, ganhar um pouco de dinheiro. Falar com a Gloria Melfi. E o John Smith eu ainda tenho que resolver a situação com ele, né? A gente ainda tá na frente, que é uma coisa muito boa. Não tem nada de novo com você. O John Smith, a gente já... Só falta realmente ter aquele negócio lá. É, eu acho que não tem muita coisa pra fazer aqui hoje, não, né? Tipo... Eu já peguei tudo que eu tinha que pegar do aberto e salvo. Na verdade... Posso... Vamos denunciar a primeira galera aqui? Que gasta um tempinho, qualquer coisa. Depois eu passo um tempo extra. Quero enviar informações sobre colegas. Ganhei bastante autoridade. E... Terminar a conversa. É, parece que não tem muita coisa pra fazer hoje, não, né? Ou trabalhar. Ou a Gloria. Vamos tentar fingir seu filho dela. E outra opção é dizer que o filho dela tá morto. Eu acho que ela vai se matar. Mas vamos tentar fingir. Malco, é você? Que surpresa. O que você tá fazendo aqui? Como é que entrou? Perguntei a um policial onde eu poderia encontrar você e disse quem eu era. E ele me deixou passar. Ótimo, não é? Agora eu posso finalmente ver o que você faz aqui. Malco, eu estou tão feliz. Venha, vou te mostrar tudo. Vou numa sala sozinha pra ela ficar com medo. Eita! Olha que triturador bonito nós temos aqui, Malco. Ele funciona 24 horas por dia, dispõe de aplicativos estragados e processados. Uau, nunca vi nada assim. Eles não te ensinaram sobre isso na aula de burocracia? Sim, ensinaram, mas é muito mais interessante ver pessoalmente. Mas eles coletaram dinheiro para uma torneia pelo Ministério. Eles deveriam te mostrar tudo. Bem, mãe, você sabe como funciona. Eles pegaram o dinheiro da torneia e nos mandaram em uma excursão pra cavar nabos. O quê? Eu não fazia ideia. Vou apresentar uma queixa. Lembre-me, qual foi o número da sua escola? Eu acho que é 0261. É de cabeça, né? Mas assim... É 0261. 0261, eu acho. O que você quer dizer que eu não tinha ideia? Você não se lembra de como esses nabos nos salvaram de morrer de fome? Desculpe, filha. É claro que eu lembro. É só a minha memória que não é tão boa quanto costumava ser. Tudo bem, mãe. Sou feliz que esteja tudo bem agora. Você sabe. Vamos ao cinema depois do trabalho, como costumávamos fazer? Eles são todos sobre guerra agora e eu não gosto desses. Podemos tentar encontrar um show civil. Você se lembra do seu filme favorito quando criança? Nós devemos ter assistido 100 vezes, pelo menos. Vixe. Esse aqui eu não sei, eu acho. Ah não, ó. É... Quando criança, gostava de ler histórias de ficção científica sobre um homem de ferro fundido. Gostava de caminhar pelo aterro. Infelizmente, eu não sei o filme. Aqui, ó. É, orgulho, preconceito e o líder. Você estava apaixonado pela personagem principal. Você costumava esconder uma foto dela embaixo do travesseiro e olhar pra ela à noite. Mãe, para. Tudo bem, Malphon. Todos os garotos são iguais na cidade. Você verá quando tiver seus próprios filhos. Espero ainda estar por perto pra contar histórias engraçadas sobre o pai deles. Falando em filmes, lembra quando você deixou seu livro favorito no cinema? Passamos tanto tempo procurando que fomos presos por violar o toque de recolher. Não me lembro do título. Era Extraordinárias Aventuras do Homem de Ferro Fundido. Sim, é isso. Lembra daquela frase? Ferro fundido é pesado, mas ainda quebra. Por que você mencionou isso? Não sei, só lembrei disso. Na verdade, é uma pena nos vermos tão raramente hoje em dia. Quando você era pequeno, costumávamos fazer os passeios mais longos e você me contava sobre todos os tipos de coisas. Isso foi há muito tempo atrás. Uma vez você teve um vislúbre do pôr-do-sol através da poluição e disse que agora seria seu lugar favorito pra caminhar. Você se lembra onde estava? Não a teve. Certo, mesmo que mais tarde descobrimos que o pôr-do-sol era na verdade um reflexo de um incêndio no armazém. Era lindo. Eu me lembro de cada momento. Glória, eu acho que devemos parar com isso. Malcom, por que você está me chamando pelo meu nome? Eu sou sua mãe. Glória, olha pra mim. Eu não sou Malcom, sou Evan. Me desculpe, eu tive que mentir, mas eu estava preocupado com a sua saúde. Evan? Mas, espera um minuto. Você é mesmo Evan? Mas onde está Malcom? Ele estava bem aqui. Glória, Malcom não estava aqui. O que você quer dizer? Ele estava aqui, ele estava, ele é meu filho. Vamos lá, tente lembrar. Um acidente de carro. Eu lembro de um acidente de carro ou não? Eu lembro agora. Malcom morreu no acidente e eu sobrevivi. Sinto muito, Glória. É tudo tão confuso, eu senti tanta dor. Eu estava no hospital? Eu me lembro de médicos. Sim, Glória, você estava no hospital. Você foi tratada pelos melhores médicos. Você viu coisas que não estavam lá, como você está vendo agora. Mas você estava curada e até voltou ao trabalho. Mas eu vi Malcom tão claro quanto eu te vejo agora. Oh meu Deus, começou de novo? Glória, você precisa começar o tratamento novamente. Então é por isso que todo mundo estava olhando para mim como se eu fosse louca. É por isso que não pude contactar meu filho. Parece que posso ver as coisas claramente de novo. Evan, eu preciso ser internado no hospital. Tomou a decisão certa, Glória. Estou feliz por você. Não há nada para ficar feliz, Evan. Estou tão confusa. Você me ajudou e quero te agradecer. Eu tenho algum dinheiro que eu estava guardando como presente para meu filho. Eu quero que você pegue, com certeza. Vai. Obrigado, Glória. Você não deveria ter... Oh, eu deveria. Obrigado novamente. Eu vou chamar o Dr. Binet. Talvez ele tenha um lugar para mim em sua ala. Boa sorte, Glória. Fique bem. Uau! Mil! Valeu a pena demais! Gostei. Beleza. Então a Glória Melfi já não está mais na corrida aqui. Só falta realmente o John Smith. Eu vou trabalhar algumas horas ali. Eu preciso ganhar o Super Game. E... E aí eu vou para casa, ligar para o James Cunningham. Para delatar o que a gente precisa delatar. Bora lá. Bom, como eu tenho bastante dinheiro, eu vou parar por agora. Eu já fiz alguns pontos aí para o Super Game. É, eu vou para casa porque com 7 horas aqui está de boa. Vou parar lá na... Aqui para a gente dar o... Quer dizer, acho que não é aqui não, né? É no outro. Dar o Salute aqui no Líder. A gente caça nossos 5 minutos. Ganha um pouquinho de autoridade, né? Custa nada. Custa nada ter mais autoridade. E vamos para casa. Com 7 horas dá para a gente fazer muita coisa. Eu não lembro quanto tempo que é para a gente ir na casa do... Do Johnny, não sei das quantas. Antônio Solerno. É... A Glória Smith... A Glória Melfi já... Já saiu, né? Do... Da jogada, eu acho. Deão de família, não. Procure no chão. É, a Glória Melfi aceitar a verdade. Talvez eu tenha que falar com ela de novo, mas eu acho que não. Eu tenho também que fazer mais denúncia, eu acho. Agora que a gente terminou de conversar com ela. É, vamos lá. O que que eu preciso... Vai. Ligar para James Cunningham. Conferir a casa de Antônio Solerno. Por que que eu não posso conferir a casa dele? Pra mim que eu tinha que sair esse negócio da casa aí. Ligar para o arquivo. Mar James Cunningham. Falar sobre alto e salvo. Relatar sobre ele. Uai, eu já falei disso. Será que tá bugado? Eu conferi a casa do Antônio Solerno. Bom, vamos pagar o que eu tenho que pagar hoje. Não deve ser muita coisa. De amanhã também. Amanhã é quanto que falta? Putz, eu... Sobrou muito tempo, gente. É... Amanhã é 350, depois 500. Daria para eu pagar tudo isso aqui, né? Ficar livre aí de pagamentos. Guardar o dinheiro para depois. Eu não tenho o que ler. Confira a casa de Antônio Solerno. Contra o endereço do Solerno no arquivo. Eu já encontrei. Confira a casa... Quer dizer, o jogo tá falando que eu já encontrei, mas eu acho que eu não encontrei. Como não tem nada para ver, para fazer... Bora assistir esses episódios. Vai que isso me ajuda de alguma forma. Vamos voltar para o trabalho amanhã. Eu vou conversar com ele amanhã. Putz, perdi muito tempo. Podia ter ganhado muita... Uou! Ah, tá vendo? Eu acho que bugou naquela hora, entre o episódio passado e esse. Porque eu já tinha conversado com ele. E eu achei que isso ia acontecer. Por isso que eu tinha salvo lá em casa. Porque ele falou, ah, amanhã a gente se vê quando você chegar no Ministério. Vamos lá. Tô pronto. Vamos prender esses bastardos. O que você quer? Abertiçal, você está preso. Tenho certeza que tá fazendo a coisa certa? Eu sou o chefe desse andar. Nós sabemos quem você é. Nós estamos te observando há muito tempo. Poderíamos ter continuado a ignorar seu passatempo. Mas você cruzou a linha. Você mata crianças. Bobagem. Você terá de provar. Temos tudo o que precisamos. Mais testemunhas e tudo. Testemunhas. Hedgrave. Eu sabia que você não poderia ser confiável. Quando eu chegar até você, vou rasgar sua pele. Então vou arrancar suas entranhas. E aí, levem esse psicopata daqui. Vou cortar seus olhos fora, Hedgrave. Vou quebrar cada osso em seu corpo. Eu sou o Albert de Salve. Eu sou o chefe. Faltou aquele negócio lá no fundo que eu não peguei, né? Que precisava de uma engrenagem diferente. Excelente trabalho, Evan. Queria que você não tivesse feito nada disso. Estou... Eu entendo. Esse infeliz... Toda linha possível. What? O que preciso fazer depois, James? Quanto mais trabalho aqui, mais eu quero escapar. Nosso trabalho ainda não terminou, Evan. Basta pensar. Se esse andar foi o lar de um espécime como de salvo, você pode imaginar o que está acontecendo lá em cima? Evan, não quero mais trabalhar aqui. Evan, o mistério da morte do seu pai vai para o topo do ministério. Se você quiser descobrir o que aconteceu com ele, precisa se candidatar a uma promoção e seguir em frente. Você pode fazer isso? Certo, James. Só quero que saiba. Isso é uma porcaria. Fica de chefe agora. Vai. É isso. É... Eu tenho bastante tempo. Não sei mais como eu abrir ali, né? Estava na esperança que tivesse para eu, sei lá, pegar aquele negócio da engrenagem lá fora. Lá embaixo, quer dizer. Arthur Mitchell, Nicolai, tem o arquivo ali, tem o Werner. O Nicolai só tem moeda estrangeira para me vender. O Werner Otto, o Arthur May. Vamos conversar com ele sobre... Sobre... Nada, né? Tá. Werner. Não, o Werner a gente já falou. Eu queria falar com o... John Smith. Porque eu não sei exatamente o que a gente pode fazer. O Carl tá aqui, o Carl tá aqui. O John tá aqui. Trocar uma ideia com ele. Falar sobre o super jogo. Acho que não tem nada para falar. Curador. Eu acho que bugou... Essa quest dele. E assim, ó. Confira a caixa de Antônio Soler. Eu tenho quase certeza de que eu não sei o endereço. Porque eu lembro que quando eu liguei no arquivo para saber sobre o filho da Glória... Ou foi sobre o... Eu não sei. Sobre alguém. Tinha duas opções lá. Aí quando eu terminei a ligação, sumiu a outra opção. Eu acho que o jogo bugou nessa hora. Vamos ver se a Rose sabe alguma coisa sobre ele. É, não tem mais nada para... Peraí. É, nada de interessante. Eu vou... Estudar mais um pouco aqui. Podia falar, né? Que meio time é a pátria. Eu vou trabalhar mais um pouco. Ah, velho. Será que tá bugado? Ou será que eu preciso vencer o super game para poder... Terminar essa parte? É, nada de novo aqui. Vamos trabalhar, ganhar uma grana boa e voltar para casa. Ufa, terminei de trabalhar bastante aqui. Deixa eu desligar o vídeo do saldo. Foi muito tempo. Meu Deus. Ganhei bastante dinheiro, né? Atingi minha meta aqui várias vezes. E fiz muitos pontos aqui para o super game. É, que vai acabar em breve, creio eu. Só falta realmente aquele negócio de John Smith lá. Talvez tenha bugado, talvez não tenha. Vamos ver esse episódio aqui. Provavelmente vai ficar curto. Porque, infelizmente, eu não posso gravar mais. Porque eu gastei muito tempo lá naquele... Naquele trabalho. Vou dar uma andada aqui nesse andar. Como eu tenho tempo livre e não tenho nada para fazer em casa. Deixa eu ver se ainda sobrou alguma coisa para olhar nessas plantas. Ou se eu escondi alguma coisa nessas plantas. Acho que não, né? Corre. O paisagista tá ali. É aquela outra planta. Mas eu tenho certeza que a planta minha, minha planta... É aquela lá da frente. Lá tem... As pílulas. Moeda estrangeira. E... O negócio que eu achei lá embaixo. Relógio. Relógio para o estrangeiro. Tem a pílula, o remédio, a moeda e o relógio. Tudo estrangeiro. Eu tenho guardado aqui. Eu vou passar aqui no meu antigo trabalho. Como eu assisti os negócios lá. Não que isso importe, né? Porque... Com esse pessoal aqui eu já tô meio que... Cheio dos corações. Eu podia era conversar com a Emma sobre os filhos dela no abrigo. Depois a gente fecha aí uma... Uma quest. Uma cadeia de quests. Um dó. Um dó. Ô, Peter. Você não tem mais nada pra... Ó, discutiram as aventuras patrióticas. Aí. Tá. Próxima temporada fiz amizade com um colega. Ué, mas eu já não tinha amizade. Vou perguntar como ele tá. Terrível. É minha mãe. Tá doente? Não, se ela conseguir pagar as dívidas. Ela investiu no Horns e Rufs. Prometeram retornos. Chegou empréstimo. Eles faliram. Os investidores invadiram o escritório. Mas os donos e o dinheiro sumiram. De quanto estamos falando aqui? 20 mil? Ai. Sim. Agora o banco está ameaçando quebrar as pernas da mamãe. Eu não aguento isso. Não sei o que isso aqui vai me dar. Mas vamos prometer ajudar. Obrigado, Eva. Caramba, velho. 20 mil não tem, não. Sinto muito, mas não vai rolar, não. Não vai rolar. Eu não deixei nada aqui, não, né? Movi tudo pra aquela outra minha... Na verdade, eu podia tirar de lá e colocar aqui, né? Já que eu ainda tenho acesso. Eu só movi pra... Pra... Pra arvorezinha lá, porque... Eu achei que não teria mais acesso a essa área. Ainda tem coisa pra fazer no escritório do The Salmon. Mas mesmo que tenha lá, é duas horas e meia só pra entrar. Mas eu acho que eu não deixei nada mais lá, não. Deixei... Eu peguei tudo que tinha lá, né? Pra casa. Vamos ver se esse negócio aqui não vai... É... Não vai bugar, né? Eu espero que... Não bug. Espero que tenha opção quando eu chegar em casa. E aí tem essa do dinheiro aqui, que eu não tenho a mínima ideia de como eu vou conseguir 20 mil. Sem falar que eu com 20 mil, provavelmente, transeunte. Sabia que a beleza verdadeira está dentro de nós, não fora? O que é isso? É alguma seita? É claro que não. Eu represento uma companhia internacional que pode te oferecer lucros expressivos em torno de um esforço mínimo. De que isso se trata? É simples. Você só precisa se deitar em uma cama enquanto seus rins fazem todo o trabalho. Meus rins? Claro, rins, retina e outros órgãos. Você sabe, a maioria das pessoas não tem cérebro e isso não nos incomoda. Então você compra órgãos. Isso, e se você trouxer um amigo, você ganha 20% do valor dos órgãos dele. E? Isso é ao menos legalizado? Claro. Claro que? Claro que não. É seguro? Absolutamente. Mas não assinamos nenhum documento e nem damos nenhuma garantia. E vocês pagam bem? Há algo de valor em cada pessoa. Você sabe, eu meio que gosto de ter um conjunto completo de órgãos. Como você preferir. Mas por via das dúvidas, toma aqui meu cartão de visitas. Então a gente vai entregar isso aqui para o Peter? Sei lá. Será? Pagar as contas dele. Duas novas contas e o resto das habilidades a gente perdeu, né? Ficar em casa. Cara. Tô chefeado que eu não posso acessar o arquivo mais. Tá vendo? Eu não tenho a informação. Tem que ficar errado, não tem nada para me falar. Será que o jogo travou? Tipo, é impossível eu progredir a partir daqui. Posso ir na loja daquele cara lá. Vamos lá. É o único lugar que dá para ir. Para a garrafa de uísque. Para uma garrafa de uísque, vai? Vai que isso ajuda a gente de alguma forma. Eu duvido. Mas vai que ajuda. É, eu ainda tenho três horas. Não tem nada para ler, então vamos assistir de novo. Engraçado, a gente falou sobre o final da temporada. Já começa a outra temporada imediatamente. Incrível, né? Bom, no mais... Eu vou ensaiar esse episódio por aqui, porque hoje eu realmente não tenho mais tempo de gravar. Eu tenho que sair agora. E eu vou ver, né? Que bug é esse? Se tem como a gente consertar isso? Dessa questão aqui da casa de Antônio Soler. No mais, galera. Muito obrigado por assistirem. Até o próximo vídeo. E falou! E falou!